Música 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 A gente tem que ver mais chato, mas eu vou chegar a minha renda. Eu vou chegar a minha renda de dia. Eu ia sair de uma baracada. Aqui está o cartão de navel. E, a, e, dois e. E, e, um, 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 um. E, um, 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 um. E, um, 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 um A CIDADE NO BRASIL